Música Eu não gosto de uma mulher, um homem, usando ouro cheio de sangue do meu povo Yanomami. É crime. Olha aí como é que tá aqui de barraco queimando. Todo ouro que é produzido no estado de Roraima sai clandestino do estado de Roraima. Música A vocação desse estado sempre foi galinha. Eu quero dizer que nós queremos simplesmente o respeito de um traficante do Rio de Janeiro. Tudo poluído, água. O ouro que tinha aqui dentro da bolsa, eles levaram. Música Música